A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Estive ouvindo uma mensagem muito boa do pastor Jim Martin. O tema é A cremação é pecado? Gostei muito, aprendi bastante e gostaria de compartilhar com os irmãos também. Um grande abraço. Todos vocês que recebem as cartas enviadas pelo pastor Gary Carpenter. Esta carta é de julho. Eu li e algo me tocou, eu quero dizer. E o Senhor começou a ministrar a mim sobre o que o Gary tinha escrito. Então eu contactei o pastor Gary e perguntei se estava ok eu poder utilizar este material no sermão. Ele disse sim, todos os meios, está tudo bem. A mensagem desta noite vai tratar com um tema que não devia ser um problema controverso, mas na verdade se tornou. O título do sermão é A cremação é um pecado? Talvez você pode pensar que não seja? Ou talvez você pense que seja? Eu tenho feito alguns estudos e buscas na internet para encontrar o que ensina, quem ensina sobre este tema, o que fala sobre isto. Eu estava muito curioso sobre este tema, e aí eu acabei descobrindo, não demorou muito, que eu pensei, ah, eu não tenho muito tempo para ficar pesquisando isto. Para ficar procurando no meio de tudo isto. Mas teve uma instituição religiosa que tratou este tema na internet. É uma organização religiosa. Eu não vou mencionar qual é, Mas, aparentemente, eles ensinam de uma forma muito profunda, de uma forma muito extenuada, bem extensa. Que a cremação, a cremação é pecado. E parte deste ensino vem da crença de que o corpo foi ungido pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo ungiu o nosso corpo, o corpo humano. Bem, isto aparece ser como uma possibilidade, né? Isto soa como uma possibilidade. Mas não é o que é. O Espírito Santo não unge o seu corpo. Ele unge o seu espírito novo. O teu espírito foi novamente criado. Mas, da maneira como estas coisas foram escritas neste site, parecem ser bem convincentes. Então, o que nós precisamos realmente ver é, isso é realmente pecado? Cremação é pecado? Cada vez que alguém me pergunta se algo é pecado, ou eles dizem, isso é pecado. Aí, quando alguém diz isto, minha pergunta é, você está dizendo isto porque isto é o que todo mundo diz, um monte de pessoas falam, é, sim. Ou porque você está brincando, ou você realmente acredita que isto é pecado diante de Deus? Se você realmente acredita que isto é pecado diante de Deus, ajude-me a entender o que você achou na Bíblia, que Deus realmente implica e revela que isto é pecado nas Escrituras. Ajude-me a entender, porque eu não consegui ver isso por mim mesmo. Uma coisa que eu não quero fazer é dizer às pessoas que algo é pecado e não está claro na Palavra de Deus. Não quero dizer que algo seja pecado e colocar as pessoas debaixo de condenação e culpa naquele tema. Isso não está correto. Então, se você diz que cremação é pecado, qual é a sua fonte de estudo para isso? Qual é a sua fonte de informação para afirmar que a cremação é um pecado? Bom, com essa pergunta, eu penso, bem, se a pessoa é cremada e depois ela vai ser ressuscitada, e aí não vai ter nada para ressuscitar, porque o corpo foi cremado. Eu vou analisar isso com bastante cuidado na frente, nesses pontos que eu quero falar sobre isto com você. No nosso tempo, pessoas que o corpo são destruídos por bomba, um exemplo, né? O que será feito, então? Não quero ser grosseiro, mas e pessoas que foram devorados por animais? E o que aconteceu? O corpo foi... Você sabe o que acontece no final desta alimentação? Depois é expelido? Eu não quero ser grosseiro, mas eu quero só explicar e tratar este tema junto com você. Eu quero que você saiba que existem muitas maneiras, né? De lidar com este tema tão importante, tão relevante. A pergunta é, o que acontece com o corpo humano após a morte? Depois que ele morre, o indivíduo morre. Primeiro de tudo, por que alguma pessoa pode escolher a cremação? Tem alguns estudos adicionais sobre esse tema também. E como nós vemos hoje, o preço para um serviço completo de funeral pode ir muito além de dois mil e quinhentos dólares. E alguns podem ir até muito mais do que isto em alguns casos. E eu, francamente, mesmo se tratando de dois mil e quinhentos dólares, você pode ver que este tema sobre questão de finança e custos de um funeral é muito difícil lidar, mas é importante falar sobre isto. Bem, eu não quero falar disso de uma forma que seja desrespeitosa. Eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falando e no meu passo seguinte agora. Deixa eu ler um texto para você. Muitos locais onde tratam essa questão de funeral, casas funerárias, eles não querem que você saiba mais o quanto este trabalho de funerária realmente tem um encargo e tem um propósito em cima disto. Eles querem apenas que você atravesse aquela porta deles para eles te atacarem. Depois que você atravessou aquela porta, pode ter certeza que você não vai conseguir sair de lá da mesma maneira. Porque eles vão brincar, jogar com as suas emoções. Eu não quero falar que essas pessoas de funerária são vilões. não quero que você tenha essa imagem, mas na grande maioria eles estão visando o lucro. A questão é que quando a pessoa atravessa aquela porta, as emoções dela já estão em frangalho, já estão muito afetadas. Então, em certo nível, você sabe, você já está com as suas emoções abaladas. Então, a pessoa assim, ela não consegue refletir de uma forma clara, porque as emoções estão afetadas naquele momento. Então, aquilo não é algo comum, porque é uma experiência totalmente diferente a que a pessoa, de repente, foi colocada. Então, se isso acontece pela primeira vez na vida de uma pessoa, isso não é um incidente comum e simples de se lidar. É o funeral de uma pessoa querida. É o funeral de uma pessoa querida. Então, eles vão ter ali, vai mostrar para você, todos ali aqueles planos que vão ter para você gastar. Eles têm vários planos. E você sabe, ninguém abre um negócio para perder dinheiro, mas sim para ganhar. E não importa o que eles vão dizer a você. O serviço funerário e os hospitais não se abrem para perder dinheiro. Negócios financeiros são abertos para ganhar dinheiro. E quanto mais dinheiro você fizer, mais dinheiro você fez. Então, o que eles estão esperando é que você compre ali o plano mais caro que dê mais lucro para eles ainda. Então, eles têm um estilo que parece que não está forçando vocês. Mas eles querem guiar você, dar uma direção aquilo que é mais caro. Eles vão ser muito sutis e muito respeitosos, dizendo, eu compreendo, eu sei o que você está passando. Eu só quero tornar as coisas fáceis para você, eles dizem. Eu só quero ajudar você neste momento difícil. O mais fácil que for possível, a gente quer ajudar você. então, as pessoas pensam assim, o que que a vovozinha iria gostar? Você sabe o que que o tio Fred gosta? Como é que é a flor que ele é preferida dele? Você sabe o que que a mãe gosta? Vamos ver que cor é, que tipo de flor? Sabe, quais são as coisas preferidas dela agora? Nós vamos colocar nesse funeral as músicas, os arranjos, o que a gente pode colocar e dar para eles neste momento, neste último momento para honrar eles. olha, eu vou fazer uma cascata de rosas assim, algo bem grande e também uma coroa de flores. Vamos ver como é que eu posso agradá-la com bastante homenagens neste momento. Então, eles vão te mostrar um plano que seja completo e que tenha muita coisa incluída ali, muitos itens que eles vão convencer você que é importante porque você ama aquela pessoa que morreu e que quer homenageá-la com o melhor. As pessoas nem percebem, mas eles estão mexendo com o seu sistema nervoso, eles estão mexendo com as suas emoções. Neste momento, eles estão trabalhando para ver como você pode honrar da maneira melhor e que dê mais lucro para eles. As leis de Ohio mudaram e hoje em dia você pode fazer um serviço simples, mas você sabe eles vão vender para você muitas coroas de flores e muitas coroas além daquelas flores que você colocar na pessoa. Então, você pensa que está apenas colocando a flor no caixão, mas ali vai estar incluído muitas coroas de flores e coroas de flores que depois você não vai usar na sua sala, não é mesmo? Então, isso vai ser o momento de tirar o máximo que puder e fazer lucro. Então, veja, se você não tem um seguro de vida, eu quero dizer para você, por favor, por favor, você faz um seguro e você não vai ter que pagar nada. Veja, você que partir não vai pagar nada, mas pense na sua família, veja, que situação você vai deixá-los de repente? Olha, eles vão ter que cobrir todos os gastos de uma hora para outra e eu acabo agravando a situação, já pensou? Fazendo-os sofrer, fazendo-os ficar numa situação de ter que gastar de uma hora para outra. quando eu sei que alguém não fez nenhum plano, eu digo, puxa, essa pessoa poderia estar poupando essa família de uma hora para outra ter que levantar cinco mil dólares, é, cinco mil dólares de um momento para o outro. Se dizem assim, eu não vou fazer seguro de vida, eu estou esperando o senhor voltar. Algumas pessoas morrem esperando o senhor voltar, sabe? Pelo menos, mostre alguma consideração pelos seus familiares. Pelo menos, foque um pouquinho e analise o que você está deixando para trás. Veja só, uma família que vai ter que lidar com uma situação de gastos por tua causa. Então, o funeral é muito caro e a pessoa vai ter, quem sabe, até mesmo que parcelar e ter uma dívida para muitos meses à frente. Aí a pessoa pensa, e a questão da cremação? Olha, a cremação fica bem mais barato, em torno de 800 dólares. Mas eu sei o que você vai pensar, a cremação é queimar o corpo do meu familiar querido e colocar as cinzas numa caixinha. Então, é isso, é isso. Eu não sei se custaria 800 dólares só para fazer uma coisa dessa. Então, poderia ter um funeral e logo após a cremação. Não precisaria ter os gastos no funeral, além do funeral, outros gastos excedentes. Ou mesmo, algumas pessoas optam por alguma capela e ali mesmo já ter a cremação. É este o passo. Olha só, o processo tradicional, você vai ter que comprar aquele monte de coisas que você não vai usar depois, aquelas coroas de flores, e ainda você vai ter que comprar jazigos no cemitério. Você sabe, tem aqueles jazigos grandões que existem lá com gavetas bem pequenas. Aquilo ali está só para enfeitar e para tirar o seu dinheiro. Então, tem aquela vidraça como se fosse uma casa. Aí você pega, abre tudo aquilo ali e vai colocar numa gavetinha o tio Fred, sabe, dentro de um pequeno compartimento e você não sabe o quanto custa uma coisa dessa. Fora coisas extras que você vai ter que cuidar e tratar na questão do funerário. Os gastos são tão absurdos que eles colocam ali o caixão dentro daquela capela e se você for colocar uma foto depois lá dentro é computado como se tivesse que abrir para um novo caixão. O preço e o custo para colocar alguma coisa lá dentro é o mesmo de um sepultamento novamente. Se você for colocar qualquer coisa lá uma foto uma flor aquilo ali é computado como um novo funeral sabe, cada vez que abre e que fecha ali dentro é cobrado uma taxa extra. Eles cobram como se estivessem cavando fundo lá e colocando o caixão lá dentro de novo o mesmo preço sabe. Você tem que pagar a taxa para eles abrirem aquela porta colocarem ali aquela foto e fecharem novamente. Isso é cobrado vez após vez. Então existe muito gasto envolvido em tudo isso e estão visando lucro enquanto você está sofrendo. Na questão da cremação você não tem que tratar todas essas questões de funeral porque você pode pegar as cinzas e colocar onde você quiser. Pode colocar em casa ou ir a algum lugar ali e espalhar aquelas cinzas ou no lugar que era importante para aquela pessoa que ela gostava de estar. Tem que comprar um caixão caríssimo e nem mesmo uma capela ou um lugar para colocar ali que vai custar tanto assim. Mesmo a cremação é 800 dólares isso também é bastante dinheiro você sabe. Sabe sem muito dinheiro. Olha eu vou te dizer uma coisa eu nunca falei com ninguém que morreu a respeito do serviço funerário sabe. Posso te garantir que eles estão ou no céu ou estão no inferno. Eles não querem que você gaste dinheiro com este funeral. Eles não querem que o funeral se torne um tormento para os familiares. Eles preferiam muito mais que você gastasse o dinheiro com você mesmo pagando as suas contas ou espalhando o evangelho dando uma boa memória deles em relação a isto do que você ser agora espoliado e roubado neste momento de dor. O que eles queriam é que você aproveitasse esse dinheiro espalhando o evangelho dizendo coisas boas a respeito deles ou dizendo como evitar o que eles passaram e pudessem ter uma vida melhor. Eu faria muito mais por eles e mostrar quem eles eram do que você gastar em coisas que eles não estão vendo. Não existe maneira nenhuma de você honrar aqueles que passaram gastando todo o seu dinheiro. Não tem como eles ser honrados desta maneira. A questão é que quando isso acontece a gente quer fazer com que a gente se sinta bem a gente se sinta honrando essas pessoas. A gente quer estar bem com a consciência como se dissesse olha eu honrei este morto e eles estão mortos eles não sabem o que você está fazendo. É como se Deus mandasse um anjo e fizesse um vídeo desses momentos e levasse lá para a pessoa para ela saber como é que se estão fazendo. eles não sabem de nada a respeito desses momentos. Quando você chegar lá no céu e se encontrar com eles eles não vão perguntar escute como é que foi ali o meu funeral como é que foram os gastos e as honras que vocês prestaram para mim. Não, 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 não. Se você estiver lá no céu o que você quer é estar diante do trono de Deus honrando ao Senhor e não falando desses assuntos que já passaram. Eu quero fazer você se sentir mal em relação ao funeral. eu quero apenas que você reflita de uma forma correta a respeito desse tema. A cremação é pecado. Não há nada na Bíblia nada escrito absolutamente nada sobre este tema de cremação ser pecado. que Deus que Deus condena a cremação não há nada. Você vai encontrar alguém que torce os versículos para tentar aparecer isso entende? Procurando algo no contexto ali para achar algo sobre isto como 1 Tessalonicenses capítulo 4 1 Tessalonicenses 4 olha aqui começando no versículo 13 Mas eu não quero que vocês sejam ignorantes irmãos a respeito daqueles que já partiram e que não fiquem tristes com eles porque você sabe que quando Jesus ressuscitar então aqueles que estão dormindo com o Senhor o Senhor os trará consigo porque eu digo a vocês pela palavra do Senhor que nós que estamos vivos e estamos aqui para a vinda do Senhor nós não iremos antes daqueles que já partiram ou seja nós não vamos interferir naquilo que já aconteceu com eles porque o Senhor mesmo vai descer do céu e com a voz de arcanjo e trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro então nós que estamos vivos estamos aqui iremos seremos juntamente com eles e estaremos com eles nas nuvens estaremos com o Senhor nas nuvens então estaremos para sempre com o Senhor portanto sejam consolados e confortados com essas palavras bem olha então diz que que os mortos em Cristo eles estarão primeiro mas não diz a condição que eles estarão não diz como o corpo tem que estar em que condições só diz que se estiverem em Cristo eles ressuscitarão eles ressuscitarão primeiro bem a pergunta toda é em relação a cremação e os corpos dos mortos vamos dar uma olhada nisso neste fato vamos ver em Hebreus 11 Hebreus capítulo 11 no verso 17 pela fé Abraão quando foi provado para oferecer Isaac e recebeu a promessa que seu filho seria a sua genealogia que Isaac seria chamado a sua geração então ele ele creu e viu que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho mesmo dos mortos então ele recebeu isso como uma figura veja nós recebemos isso como uma figura como um exemplo para nós veja Abraão ele poderia oferecer o seu filho em sacrifício como um sacrifício veja só mas ele estava crendo ele poderia oferecer como um sacrifício queimado você sabe que quando um cordeiro era oferecido queimado não ficava nada era queimado torrado viraria apenas cinza o que ele creu é que Deus poderia trazer Isaac novamente a vida depois de ter virado cinza vamos dar uma olhada profunda nesse tema veja esta coisa por completa sobre Isaac ser oferecido em sacrifício vamos lá em Gênesis 22 Gênesis capítulo 22 vamos ler esse texto no versículo primeiro olha e veio que depois dessas coisas Deus testou Abraão e disse a ele Abraão ele disse isso aqui estou aqui ele disse pegue agora o seu filho teu único filho a quem você ama e me leve até o monte para uma oferta queimada no monte que eu vou te mostrar veja e Abraão levantou bem cedo e e pegou dois homens com ele Isaac e seu filho e foi lá oferecê-lo como oferta queimada até o local que Deus havia mostrado para ele então no terceiro dia Abraão levantou seus olhos e olhou o olhar de longe e disse para os seus dois jovens esperem esperem aqui com os jumentos que eu vou com o jovem adorar e depois voltamos para vocês então ele pegou as lenhas e tudo que fosse para a oferta queimada junto com o seu filho e pegou o seu filho Isaac pegou o cutelo pegou as lenhas e ele disse que nós dois voltaremos veja ele cria que Isaac voltaria com ele veja então quando Isaac perguntou pai aonde que está o cordeiro ele disse meu pai olha tem aí o fogo tem aí a lenha mas cadê o cordeiro aonde está para a oferta queimada e Abraão disse meu filho Deus vai prover ele mesmo um cordeiro para a sua oferta queimada então eles dois chegaram ao local onde o senhor havia dito para ele fazer um altar ele fez e ele colocou Isaac sobre aquele altar sobre a lenha e colocou a sua mão na direção de fazer realmente o sacrifício ele estava firme em obedecer olha quando ele pegou a faca ali para fazer o sacrifício o anjo do senhor clamou a ele do céu e disse Abraão Abraão ele disse estou aqui ele disse não toque a tua mão sobre o garoto não faça nada contra ele porque agora eu sei que o senhor teme a Deus então aí eu vi que você me ama porque não negou o seu único filho para a minha oferta e Abraão levantou seus olhos e olhou e eis que amarrado entre os arbustos pelos chifres estava um cordeiro então Abraão pegou aquele cordeiro e ofereceu um sacrifício no lugar do seu filho veja veja o que está acontecendo aqui Deus disse para que ele sacrificasse o seu filho que Abraão sacrificasse o seu filho a ele como oferta queimada então Abraão e Isaac dois servos de Deus subiram a montanha e Abraão disse olha garoto espere aqui com os jumentos nós vamos lá adorar e nós dois voltaremos veja é plural nós dois voltaremos então eles foram até o local ali aonde haveria de fazer o sacrifício então tudo o que ele fez ele ele mostrou que realmente estava na fé veja ele fez o altar ele colocou o seu filho ele sabia o que era oferta queimada ele sabia exatamente que aquilo iria transformar o seu filho em cinzas então o que ele iria fazer após matar o seu filho para oferecer em sacrifício ele iria queimar ele iria transformar o seu filho em cinzas em obediência em obediência é o que o senhor falou veja é o que ele pensava então o que estava acontecendo aqui é que ele cria que mesmo depois que seu filho virasse cinzas Deus havia prometido e das cinzas trairia de volta a vida o seu filho então ele iria depois de sacrificar o seu filho ele iria cremar o seu filho de acordo com as instruções de Deus diz então em hebreus que Abraão estava crendo que Deus poderia trazer de volta o seu filho das cinzas trazer de volta a vida que Abraão cria depois de sacrificar esse filho e queimá-lo como oferta ao senhor e que não vai sobrar nada vai ficar apenas cinza de alguma maneira de algum modo Deus pode Deus tem poder de depois de ter virado apenas cinzas aqui Deus tem poder de trazer de volta o meu filho e entregar a mim Deus vai ressuscitá-lo dos mortos Deus vai trazê-lo de volta para mim e transformar essas cinzas da minha obediência agora o produto final ele vai conseguir trazer de volta e ressuscitar o meu filho Abraão não tinha a menor ideia de como é que Deus iria fazer isto mas ele estava na fé de que Deus havia prometido então literalmente o que Deus disse é ofereça o seu sacrifício olha mate o seu filho e crema ele Abraão disse então tá bom senhor o senhor disse que Isaac seria a minha geração o senhor sabe o que o senhor está fazendo senhor eu vou obedecer eu vou sacrificar o meu filho vou dar como oferta queimada virar cinza eu sei que o senhor é poderoso ele é a semente ele é a geração que o senhor me prometeu e o senhor tem como fazer ele voltar a vida dessas cinzas o senhor é um Deus que não mente o senhor é um Deus que cumpre a sua palavra o senhor é fiel eu creio na tua palavra por isso vou tomar essa atitude de obediência sei que isso pode parecer muito estranho mas aqui o que nós vemos são instruções de Deus mandando matar e cremar o seu filho é claro que Deus não queria isso como um final era apenas uma prova mas literalmente o que Abraão entendeu foi que ele iria cremar o seu filho e o seu filho voltaria à vida pode dizer é mas Abraão não cremou ele sim mas Deus disse isso e Abraão creu que mesmo se ele fizesse isso cremar o seu filho Deus tinha poder de dar cinzas trazer o seu filho de volta existiu uma pessoa que creu que dá cinzas Deus pode trazer de volta a vida uma pessoa foi Abraão Abraão creu que isso não era problema para Deus nenhuma dificuldade vamos prosseguir e analisar esse tema também aqui em Gênesis capítulo 2 versículo 7 Deus pegou o homem do barro da terra e da terra ele formou o homem soprou sobre o barro o espírito de vida e o homem passou a ser alma vivente capítulo 3 nós sabemos o que aconteceu Deus disse se você pecar você vai morrer veja então ele disse você é pó e ao pó voltará então essa corrupção nunca foi plano de Deus quando ele disse olha porque você pecou Adão agora a terra será amaldiçoada veja agora vai produzir pouco você vai voltar a ser pó então isso não era plano de Deus mas isso aconteceu com Adão você pode ver que esse efeito se estende por toda a criação lá em Romanos 5 fala da queda e da corrupção que aconteceu em toda a natureza então Adão pecou e por causa disso Deus disse olha você é pó e ao pó você retornará você sabe quando o corpo morre os ossos são aqueles que mais demoram para se deteriorar mesmo depois do corpo ter sido dissolvido com o tempo os ossos ainda estão ali essa é a parte do corpo humano que mais demora mais meses depois de algum tempo você sabe os ossos vão quebrar eles vão esfarelar e também vão desaparecer sim ok a cremação é apenas uma aceleração do processo descrito aqui em Gênesis 3 então se você pega um corpo veja mesmo se você embalsamar um corpo ele vai deteriorar pode demorar mais tempo mas ele depois que que morreu o processo é deterioração entende se você exumar um cadáver tudo que você vai ter depois de algum tempo ali abrir um caixão tudo que você vai ter ali é pó veja o que sobrou de tudo aquilo ali foi pó então o que nós vemos que a cremação apenas acelera esse processo para que vire pó então é isto então o que o caixão faz ali depois que fecha aquele corpo sabe fica ali dentro é demorar mais tempo mas aquilo não tem volta aquilo ali está deteriorando deteriorando demora bastante sabe mas o que a cremação faz faz a mesma coisa só que de uma maneira é muito mais rápida entende você sabe vai coloca ali no caixão fecha ali sela guarda ali dentro daquela sepultura mas sabe o que está acontecendo aquilo ali está se corrompendo se dissolvendo até virar cinzas é isso que está acontecendo veja mesmo que se um corpo for colocado no lugar muito fechado ele vai estar pouco a pouco decaindo o que vai estar acontecendo dissolvendo este é o efeito infalível da morte o corpo ele começa a entrar em decomposição é o processo de corrupção mas isso vai acontecendo aos poucos se você abrir aquele caixão você vai ver que não vai ter mais nada apenas um monte de cinzas ali sabe é o que restou depois do processo de algum tempo pó entende então você pega com todo carinho e dá um fureral mas sabe o que vai acontecer a mesma coisa que a cremação o que vai acontecer é que aquele corpo vai se transformar em pó a única diferença é que no caixão vai demorar um pouco mais de tempo para que isso acabe acontecendo então a cremação é apenas uma aceleração desse processo além de ser bem mais viável pois sabemos o quanto as pessoas no caixão aquilo ali vaza para os lençóis embaixo então contamina muito mais o meio ambiente do que a cremação vamos para agora Romanos capítulo 8 Romanos 8 vamos olha nunca foi plano de Deus que o homem morresse sabe isso foi escolha de Adão Deus não queria que essa corrupção acontecesse no corpo humano sabe agora o que vemos é esse é um aspecto que aconteceu pela desobediência de Adão isso foi um efeito da queda tá em Romanos capítulo 8 versículo 19 porque a expectação ardente da criação da criação veja espera espera pela manifestação dos filhos de Deus porque a criatura ou a criação ficou sujeita à vaidade não pela sua própria vontade mas porque foi sujeita a isto né na esperança de que essa criação que foi envolvida na corrupção né por causa de Adão veja o que foi que ele fez porque versículo 21 diz assim a criação se mesma será libertada da cadeia de corrupção você está vendo aqui essa libertada da corrupção para para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus porque nós sabemos que toda criação geme e sofre dores juntas e não somente eles estão sofrendo mas nós nós também nós que já temos as primícias do espírito que são a a nova natureza né mesmo nós mesmo gememos em nós mesmos esperando pela adoção a redenção do nosso corpo então vemos que que temos um é um romper que vai acontecer você está vendo deste corpo para um corpo glorificado toda criação não só nosso corpo mas toda criação terá que ser refeita você está vendo tudo precisará de uma nova criação então essas cinzas nos fazem ver que que a criação também está deteriorando veja isto é uma demonstração então o que estamos vendo é veja toda criação está esperando está gemendo veja nós olhamos tudo isso que está acontecendo com o planeta a criação está deteriorando e sofrendo e esperando pela manifestação as manifestações de Deus em nós veja nós que somos nascidos de novo então nós que somos as primícias do espírito todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e temos a sua vida dentro de nós então ele diz eles estão esperando pela manifestação dos filhos de Deus dos santos de Deus então nós estamos esperando o que parafriseando isso estamos esperando ao complemento a nossa redenção isso que eles estão aguardando primeiro nós vamos ter novos corpos depois Deus fará novos céus nova terra entende então tudo está esperando a finalização o gran finale que é a redenção dos nossos corpos então em Cristo nós já temos nosso espírito redimido nosso espírito já está redimido agora o que nós estamos esperando é a redenção do nosso corpo mortal significando que ele vai fazer uma mudança essa mudança vai ser necessária no corpo entende que é similar a o que já aconteceu no nosso espírito então vamos falar sobre isto 1 Coríntios 14 14 é pelo versículo 21 veja lá eis eu te digo o mistério nem todos nós dormiremos mas em um momento no piscar de olhos na última trombeta a trombeta vai tocar e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis então é 1 Coríntios capítulo 15 veja aí na tua bíblia a partir do versículo 51 que fala que no piscar de olhos ao tocar a trombeta o nosso corpo será transformado será glorificado este corpo esse corpo corruptível terá se transformado em algo incorruptível eterno então isso que é mortal será transformado em um corpo imortal quando ele está falando de corruptível ele está falando do nosso corpo físico ele está falando desse corpo mortal aqui que temos por enquanto então o nosso espírito já foi feito novo mas o que ele está falando é que esse corpo mortal será revestido de imortalidade ele será feito incorruptível não se corrompe um corpo que não deteriora não envelhece um corpo eterno então quer nós estejamos vivos aqui na vida do Senhor ou já estejamos mortos a questão é que Deus transformará os nossos corpos veja ele nos dará um corpo glorificado este corpo corruptível este corpo limitado será então substituído por um corpo eterno então para que esse corpo que ele é corruptível seja revestido como diz ali de imortalidade de eternidade tem que haver uma transformação de moléculas tem que haver agora uma nova composição agora Deus vai fazer algo novo está aí o mistério veja ele será revestido de imortalidade é um novo corpo ele não está apenas remedando reformando ele fará um corpo novo mesmo esse corpo tendo saúde divina mesmo tendo uma saúde esse corpo não é eterno o que ele vai fazer sim é eterno esse corpo no máximo pode ser saudável mas o que eu estou falando é que ele vai mudar as moléculas ele vai mudar a forma molecular ele vai transformar isto revestir isto de outro componente que é um corpo glorificado então a partir desse corpo o que ele fará ele fará algo novo algo completamente diferente da composição que nós temos Filipenses capítulo 3 começando no versículo 20 a nossa cidadania está no céu de quem esperamos o nosso salvador o que vai transformar o nosso corpo a seu de acordo com o seu corpo glorioso porque ele é capaz até de sujeitar todas as coisas a si mesmo veja que Jesus Cristo é capaz de sujeitar nosso corpo mortal a ele e mudá-lo esse corpo mortal num corpo igual ao dele o seu corpo glorioso igual ao seu corpo glorioso então este corpo mortal será transformado igual ao corpo do Senhor esse corpo corruptível será um corpo glorificado ele será glorificado então o corpo que nós teremos será igual ao corpo que ele tem agora será um corpo incorruptível imortal glorificado para toda eternidade então nós já existimos para sempre como espírito mas também receberemos um corpo glorificado você vai ter um corpo como o dele louvado seja o Senhor veja agora pense sobre isto nossos corpos são corruptíveis mortais então eles são limitados nós sabemos disso quantas vezes você pensa puxa mas como é difícil viver aqui nessa terra a gente se cansa entende nosso corpo ele está sabe com o tempo ele está envelhecendo então Deus disse a Adão porque do pó você foi tomado e ao pó você vai retornar então ainda que nós saibamos que toda criação foi corrompida porque Adão fez isso sabe isso inclui nossos corpos também ok então veja agora aqui estou eu eu vou morrer e vou ser cremado e agora Jesus vem então Jesus vai olhar e e dizer agora esse monte de cinzas e dizer e agora rapaz o que eu vou fazer não não ele não vai de fato veja bem esse assunto ele não tem nada que fazer com isto porque você vê quando uma pessoa é cremada toda aquela cinza que fica está corrompida está corrompida mesmo que ele for colocado num túmulo aquele resto que sobrou do corpo também está corrompido o corpo está corrompido então este pó corrompido ou esta cinza corrompida isso não é o material que Deus vai usar para criar o nosso corpo glorificado porque toda ordem molecular toda natureza deste novo corpo glorificado é inteiramente novo sabe este pó ou este monte de cinza está corrompido não é este o material que ele vai usar nós seremos modificados em algo completamente novo nós vamos ter um novo corpo não um corpo reconstruído um corpo novo veja observe entende você pode observar aquele monte de cinza que está dentro de um pote ali sabe o que temos ali não é algo que Deus vai utilizar é apenas um monte de cinza mas Deus sabe como fazer isto da cinza ou do pó veja aquilo apenas é um monte de pó sabe se tiver dentro do mar é um monte de pó na água se tiver cinza na terra ou em qualquer outro lugar é apenas um monte de pó ou de cinzas é só isto mas Deus é aquele que pode todas essas coisas veja você compreende o que estou falando então não é assim que funciona ele não depende disto ele não está muito interessado em saber se é pó ou se é cinza para ele não faz diferença ele vai fazer um novo corpo ele vai fazer algo novo entende veja vamos ver em segunda pedro pedro agora para concluir isso aqui segunda pedro capítulo 3 cremar um corpo não é um pecado porque se isso é o que você está preocupado alguém está preocupado ei gente isso não é pecado como é que alguém pode pensar como é que alguém pode ser tão desrespeitoso com o corpo de alguém bem esse é o templo do espírito santo não quando você morrer não ele não está mais lá dentro nunca mais voltará para ali quando ele saiu nós saímos entende como é ali não é mais templo do espírito santo veja o problema qualquer é psicológico porque a gente vê a vovó e na nossa mente a gente não verbaliza isso mas mas é um grande desafio pensar queimar a vovó oh meu Deus isso é que não vai doer não ela já foi ela não está ali mais é psicológico é uma coisa psicológica para muitas pessoas então isso nos leva a pensar ah eu não posso fazer isso com a minha vovó não confia em mim ela não se importa confia em mim ela não está vendo isso e não se importa ela não se importa ela só quer que as pessoas saibam como é maravilhoso onde ela está ou como evitar onde ela está um dos dois o que você faz com a sua carcaça ela não está nem aí com isso nunca mais olha veja aqui segunda pedro capítulo 3 versículo 7 mas os céus e a terra que agora são falando do universo pela mesma palavra então segunda pedro 3 7 diz que pela mesma palavra tem sido entesourados para o fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios veja então o que ele está falando aqui olha só esse texto está falando que tudo será queimado como fogo e vai derreter aqui no versículo 10 diz assim ó virá entretanto como ladrão no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados você sabe o que é isso vai ser incinerado vai ser cremado tudo que Deus fez céus terra se tiver um corpo de algum pessoa que não era salvo vai ser cremado junto vai ser cremado tudo 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 absolutamente tudo não está falando que vai ter uma pequena queimadinha ou uma sapecada você está vendo ele vai desfazer ele vai derreter com estrondo e serão abrasados e se desfarão os elementos e serão todos virarão pó cinza você está vendo o versículo 11 visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas então aquilo que ele está falando é tudo virará cinza tudo será desfeito na sua essência ficará nada pó zero olha o versículo 12 esperando e apressando a vinda do filho de Deus do dia de Deus no qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão você está vendo o que é isso aqui isso aqui está falando de cremação olha o versículo 13 nós porém segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça está vendo uma nova criação não só o nosso corpo que é o primeiro e depois novos céus e nova terra Deus fará tudo novo por causa que era de Adão tudo foi corrompido e agora Deus fará uma nova criação novos céus e nova terra e o que há de antigo será tudo queimado e virará pó você viu então Deus vai cremar o universo inteiro tudo isso vai ser dissolvido não ficará nada absolutamente nada vendo então a cremação não é pecado desde que tudo vai ser queimado e tudo vai virar cinza e pó você está vendo então isso deixa muito claro para você que vai haver novos céus e nova terra sei que parece difícil quando a pessoa parte parece que é mais fácil ir pelo ritmo normal e fazer o que a família quer não é é ir pelo processo do funeral entende mas a última coisa que nós devíamos é criar um problema em cima disso entretanto se você está em uma situação onde essa pergunta foi levantada agora você sabe claramente entende talvez porque eu ensinei sobre isso e falei sobre isso as perguntas podem aparecer então você está vendo dentro da palavra de Deus pelo menos por mim ou alguma pessoa que está ouvindo isso no futuro próximo que essa pergunta se levante sobre a cremação você está tranquilo dê uma cópia desse sermão para alguém que tiver também dúvida a respeito disso tá bom Deus não vai julgar vocês jogar para baixo só porque você cremou um amado Deus não vai se voltar contra você porque isso não é um pecado tá não estou te dizendo que você tem que cremar todos que morrerem não estou dizendo o que você vai fazer entre você sua família Deus você sabe você lida com isso conforme você crê tá conforme você achar que deve resolver eu só estou explicando que a cremação não é pecado biblicamente falando tá tá estou encorajando você a saber pelas escrituras que a cremação não é pecado e e que Deus não vai ficar ofendido e não vai ficar ofendido e nem as pessoas que partiram também não vão ficar ofendidas porque elas já partiram tá bom tá tá ok tudo bem tá e a decisão que você tomar é aquela que você vai tomar tá tá tudo bem só vou te dizer que eu e Cat já decidimos fazer por nós mesmos sabe nós decidimos que nós vamos donar doar o nosso corpo sabe isso quer dizer se o senhor demorar tá se o senhor vier nós vamos ser arrebatados mas se o senhor demorar nós vamos doar os nossos corpos sabe a escola médica sabe a universidade médio de medicina eles faz o que quiser tá como eles dizem eles vão fazer eles vão realizar indignidades com o nosso cadáver eles vão você nunca ouviu sobre isso eles vão realizar indignidades com o nosso cadáver isso é clássico né eles vão pode fazer o que quiser e eu não me importo não me importo eu vou estar adorando e me alegrando diante do trono de Deus mas quando eles terminarem tudo o que eles tem que fazer eles vão cremar o que sobrar e dar as cinzas aos que sobreviverem é isso que nós vamos fazer não tô dizendo que isso é que você tem que fazer só tô te dizendo só quero te dizer não sabe se preocupe seja forte não gaste todo o seu dinheiro num funeral sabe você não devia gastar nisso use sabedoria nisto não tô dizendo que você não tem que ter um funeral tô dizendo use a sabedoria e você o que você escolher cremação tá tudo bem ou se a família estiver debatendo sobre sobre a cremação ou enterrar você sabe que há que quando esse assunto for levantado esse problema você sabe apenas eu posso dizer olha eu tenho um sermão eu tenho um estudo sobre isto que um pastor mostrou dentro da bíblia que tá tudo bem que não é pecado louvado seja o senhor então espero que todos estejam vivos e permaneçam até o senhor jesus vier nas nuvens glória a deus e aí e aí Obrigado.